Vai beijar o lugar onde ela colocou a comida Eu chutei, viu? Eu chutei, não sabia da brincadeira não Então lá vou eu Ó, ele tem que tirar o travesseiro Sua vez Sua vez e beijar Cício já beijou Já beijei a barriga do Balmin? Sua vez O Balmin já beijou, já foi embora Não, chama ele lá Chama ele lá Ó, bagrinha Ó, vem lá Fugiu É pra filmar aqui É pra filmar O pescador, vai lá Ah, ele vai beijar no outro aqui, ó Vai beijar no outro E você? Não, tem que beijar na hora Eu vou beijar aqui no pescoço dela Agora é ela Fala quanto você colocou em mim No braço Colocou no braço Vai embora É que tem que beijar no nariz Vai ter que beijar no nariz Vai ter que beijar no nariz Agora você Eu, a Milena Vai beijar ela Deixa eu te beijar tua mão de novo Que agora não sei o que é filmar É a sequência Agora a Milena Agora a Milena Onde é que você pôs a formiguinha? No braço No braço Ela não vai beijar Ela não vai beijar Ela não vai beijar Continua ali Continua Ana Lídia Eu beijei Eu beijei Na orelha Bom, eu é no braço É o bicicleta rosou Vem essa bagulha Michel, eu não beijei Você é que beijou Eu não ouvi Meu Deus Pronto Você vai trocar Sim, me matou Olha o telefone Olha o telefone Vinalda Agora ela é formiguinha Agora ela é virar Elefante Agora é a Vinalda Que vai fazer dinâmica Vinalda vai cantar linda Meu bem Só reunir os aniversários E comentar o apagamento Para a frente